Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos que ouvem, participam dessa programação em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem, eu fiz uma pergunta, como é que eu tenho certeza, como é que eu posso ter certeza absoluta de que Deus é comigo? Como? 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 Como eu posso ter certeza? Qual é o sinal que Deus me dá que Ele é comigo? Sabe qual é a minha amiga e meu amigo? É quando eu estou seguindo-o, quando eu estou servindo-o, quando eu estou 100% com Ele. Então, se eu estou certo de estar com Ele, é porque Ele está comigo. Se eu estou absolutamente convicto de que ando com Ele, é porque Ele está comigo. É claro, uma pessoa que vive na mentira, na prostituição, no roubo, na corrupção, no pecado, na injustiça, essa pessoa não tem certeza que Deus é com ela. Ou tem? Não, não tem. Por que que não tem? Porque o pecado, o pecado gera a dúvida dentro da gente. Quando você, quando eu, ou quando nós pecamos, imediatamente vem a dúvida, vem o medo. Que é a arma mais letal da dúvida, é o medo. Você verifica, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, imediatamente eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque estavam em pecado. E o pecado traz dúvida. E a dúvida gera a morte. Porque quando a pessoa está na dúvida, ela não tem certeza de nada, obviamente. Nem muito menos da presença de Deus. Mas quando a gente tem certeza de que estamos vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, nós temos certeza também que Deus é conosco. Se eu tenho certeza de que eu estou andando de acordo com a palavra de Deus, então eu tenho certeza também de que Deus é comigo. Então é um toma lá, dá cá. É isso aí, dá e ser-vos-á dado. Então, quanto mais eu me entrego, quanto mais me dou para Deus, mais Ele se dá para mim. É assim. E essa foi a experiência que Josué teve com Deus. Quando nós falamos ontem que Deus apareceu para Josué logo após a morte de Moisés, Deus falou para ele, Deus falou para ele, Josué, o meu servo Moisés está morto. Não adianta você ficar aí sentado, chorando, lamentando. Não, não. Levante-se. Levante-se agora, agora. Tenha bom ânimo. e conquiste a terra que eu tenho prometido, eu tenho dado a vocês. Ora, Deus nos tem dado uma terra prometida. Essa terra prometida, obviamente, ela representa tudo o que Deus tem de melhor, que é o reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E no reino de Deus, quando você entra no reino de Deus e pratica a sua justiça, você colhe os frutos do reino de Deus. O que tem no reino de Deus? Doença, enfermidade, miséria, pobreza, desgraça? Não. No reino de Deus, nós temos o melhor, o melhor de Deus. O fato de muitas pessoas estarem vivendo numa religião, mesmo que seja evangélica, mas estão vivendo numa miséria, numa desgraça, porque, certamente, elas ainda não entraram no reino de Deus. Talvez esteja com o pé lá, mas não entraram. Por quê? Quando a pessoa entra no reino de Deus, então, todas as demais coisas são acrescentadas. É o que disse Jesus. Todas as demais coisas serão acrescentadas, ou são acrescentadas. Mas, para conquistar o reino de Deus e as suas bênçãos, para conquistar a nossa terra prometida, vamos seguir o conselho que Deus deu para Josué. Por favor, coloque o texto aí. Então, Deus falou para Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Em outras versões diz assim, tão somente ser forte e corajoso. Mas, a linguagem, a tradução mais correta está aí. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, de se conduzir, de exercitar, de obedecer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, Moisés recebeu a lei e passou para o povo dele. E, obviamente, passou para Josué. Deus também nos tem transferido a sua lei, a sua palavra, que é a sua palavra. Então, ele diz assim, dela, quer dizer, da minha palavra, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Antes, Deus mandou Josué se levantar e deixar Moisés para lá. Deixar os sentimentos de amizade e de perda para lá, para trás. E olhar para frente. Agora, Deus não fala só para olhar para frente, não. Ele manda não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Para que, prudentemente, quer dizer, com consciência, com sabedoria, te conduza por onde quer que andares. Quer dizer, a palavra de Deus nos conduz por onde quer que nós formos. Se nós formos para a cidade, a palavra de Deus vai nos conduzir como nós devemos viver na cidade e fugir do mal. Se nós formos para o campo, a palavra de Deus vai instruir como nos devemos comportar no campo. De uma forma ou de outra, onde quer que você for, você tem que se comportar de acordo com a palavra de Deus. não de acordo com profecias pessoais particulares ou revelações. Não, minha amiga, nós não precisamos disso. O cristão não precisa de ficar ouvindo profecias de profetas, nem revelações de pessoas que dizem ter mais o Espírito Santo, que tem talentos, que dizem ter dons. Não, o dom que Deus nos dá da profecia é a palavra dele. A profecia é a palavra dele. A profecia é a palavra dele. A revelação está na palavra dele. Sempre nós trazemos aqui revelações. Mas revelações da palavra dele. Não é a revelação que eu tive para falar para você de acordo com o meu pensamento. Não, é de acordo com a palavra de Deus. Então, cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu medito na palavra de Deus, eu recebo uma instrução, eu recebo uma revelação daquilo que eu estou lendo, que em outras ocasiões eu tinha um entendimento. Hoje, Deus nos dá um outro entendimento. Mas todos os entendimentos que eu tenho sobre aquele mesmo versículo funcionam. Funcionou naqueles tempos. E funcionam hoje da mesma forma. Só que Deus nos abre, alarga a nossa visão. Então, nós não podemos, nem devemos dar ouvidos a qualquer profeta ou reveladores desse mundo. Não, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. E muitas pessoas casam e descasam por causa dessas revelações, dessas profecias. Profecias do diabo. A pessoa tem o título de profeta, tem o título de pastor, tem o título de missionário, tem o título de bispo, e dá uma profecia para uma pessoa particular, desgraça a vida dessa pessoa. Eu até me lembro, não esqueço nunca, o bispo da minha igreja, de onde eu nasci, na fé, o bispo, um homem muito instruído, muito espiritual, muito de Deus. Mas ele, ele cometeu um grande erro, um grande erro. ele falou com um parente meu, muito próximo, ele disse para aquele rapaz, ele diz assim, olha rapaz, Deus está me dizendo que você vai ser um homem muito rico e vai poder ajudar a igreja, construir igrejas, ajudar outras pessoas com trabalhos sociais, com trabalhos espirituais, com a pregação do evangelho. e aquele jovem que tinha mais ou menos a minha idade, ele ficou entusiasmadíssimo, ele ficou cheio de alegria, de fé. Só que passaram-se mais de 50 anos, o bispo morreu, que deu a profecia, ele, o rapaz que estava esperando o cumprimento da profecia, até hoje vive na pobreza. Mas de onde está o cumprimento daquela profecia? Aquela profecia não foi de Deus. O bispo, naturalmente, errou, falhou, como todos nós erramos, mas movido por um sentimento, uma emoção, por um afeto qualquer, ele falou uma profecia que jamais se cumpriu. E olha que esse bispo, ele me ensinou que a gente não deveria jamais acreditar em profecias ou revelações, porque Deus já tem tudo escrito na palavra dele. se Deus quer falar comigo através de profecia, ele vai usar a palavra dele. Ele não vai usar um profeta. Aí você diz assim, mas, ô bispo, e os profetas? Não tem a pessoa que tem dom de profecia? Profeta, dom de profecia, é o dom de pregação da palavra de Deus. A pessoa tem aquele dom, sabe como comunicar a palavra de Deus. Recebe de Deus sabedoria para falar na linguagem das pessoas, que as pessoas entendem. Não profecia, adivinhação. Isso é puro espiritismo evangélico que acontece por aí. Eu conheço um monte de gente que se desgraçou, perdeu a salvação, perdeu tudo, morreram. Por quê? Porque deram ouvidos a profetas, adivinhadores, adivinhadores evangélicos. Ora, eu sirvo ao Senhor Jesus há 55 anos, há 55 anos. Eu prego o Evangelho há mais de 43 anos. Nunca, em toda a minha vida, eu recebi qualquer revelação ou profecia para falar para alguém, ou que alguém tenha falado comigo, porque eu simplesmente não acredito, nunca acreditei. e, no entanto, eu não me vejo uma pessoa fracassada, falida, não. Muito pelo contrário, Deus me abençoou, tem me abençoado, tem abençoado o trabalho das minhas mãos. Ele tem prosperado o trabalho das minhas mãos, por todo o mundo. e eu nunca ouvi qualquer profecia, eu nunca dei ouvidos a qualquer profecia, ou mesmo revelações. Ainda que a pessoa venha falar comigo e fale uma profecia, ainda que ela venha a ser verdade, mas eu não acredito. Eu não, eu não, eu não me apoio na palavra do homem, eu não não me apoio em palavras de profetas e profetisas e reveladores, não. Eu me apoio exclusivamente na palavra de Deus, porque está aí a receita, minha amiga e meu amigo. Quantas pessoas estão nos assistindo agora, nesse momento, com a vida destruída, completamente destruída. Por quê? Porque, além da palavra de Deus, pediram uma profecia particular, quer dizer, isso é espiritismo, isso é puro espiritismo evangélico, não tem nada de bíblico. Antigamente, Deus falava através dos profetas, é verdade, Deus usou os profetas, o profeta Elias, o profeta Eliseu e outros tantos profetas, o profeta Samuel, mas naqueles tempos não havia palavra escrita, o povo não tinha acesso a palavra escrita, a palavra de Deus escrita. Mas depois, com a vinda do Espírito Santo e a palavra de Deus escrita, a vontade para quem quer ler, para quem quer ler, a palavra de Deus está aí, a vontade do mundo inteiro, a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo, não tem livro que possa superá-lo. Por quê? Porque o autor dela é o próprio Deus e ele mesmo se incumbe de divulgar a sua palavra, de estimular a leitura da sua palavra através do Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem juízo, ela se fundamenta na palavra de Deus, assim como o médico se fundamenta na palavra da medicina, o médico não se fundamenta na palavra nos livros jurídicos, de advocacia. Os médicos não se fundamentam nas palavras, na leitura dos livros de engenharia, de forma nenhuma. O médico para clinicar, para ajudar as pessoas, ele usa os médicos, os livros técnicos da medicina. O engenheiro também, para fazer seus cálculos, para construir edifícios, etc., ele usa os livros técnicos da engenharia para exercer a sua profissão. Ora, minha amiga, meu amigo, se você quer, você quer tomar posse do reino de Deus e da sua justiça e usufruir uma vida digna, então você tem que fundamentar a sua vida, sua cabeça, na palavra de Deus. Olha o que ele fala para Josué, tão somente esforça-te, ser forte, e ser forte, minha amiga, e se esforçar é focar o pensamento, a cabeça na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o Espírito Santo falando com a gente. Ora, quando o Espírito Santo fala, ele não deixa dúvida, ele não deixa nenhuma dúvida, por acaso, Deus precisa de um profeta para falar com você, será que a Bíblia não é suficiente? Será que a palavra dele não é suficiente? E se ele usa profeta ou profetiza para falar com a gente, então como é que eu vou agir? Eu vou, eu vou, como é que eu vou agir a minha vida? Eu vou crer na palavra dele ou na palavra da profeta? quer dizer, aí já me traz dúvida, aí eu já fico dividido, aí eu já tenho que escolher entre a palavra dele e a palavra do profeta ou da profeta ou profetiza, entendeu, minha amiga? Então, seja inteligente, minha amiga e meu amigo, fundamente a sua fé, sua vida na palavra de Deus. Ele disse, esforça-te, quer dizer, ser forte, faça aquilo que eu estou te mandando, não fique ouvindo a A, B ou C, não fique ouvindo a balela que existe, as falácias desse mundo, não. Quantas pessoas têm sofrido por causa das fake news? Quantas pessoas deixaram e até morreram por causa das fake news? E quantas pessoas hoje dão testemunhos de que realmente se elas foram tolidas da sua liberdade por causa das fake news? Notícias falsas. E quando chegaram na Igreja Universal do Reino de Deus, mudaram suas vidas, porque viram a verdade. A verdade, que verdade? A verdade da palavra de Deus. Então, ser forte ou se esforçar, se esforçar é isso. Você ficar, fincar o pé, focar a sua mente na palavra de Deus, acima de toda palavra, qualquer palavra, qualquer palavra. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Eu tenho pregado a palavra esses anos todos, graças a Deus. Se algum dia, se algum dia na minha vida eu tiver lelé da cuca, se eu tiver lelé da cuca, e começar a falar em profecia para você, não acredite. Não acredite. É porque eu estou lelé da cuca. Pode ter certeza disso. Então, minha amiga, meu amigo, vamos ser inteligentes, vamos ser racionais, vamos pensar os pensamentos de Deus. Esforça-te para ouvir e obedecer a minha palavra. Tenho muito bom ânimo, quer dizer, seja corajoso para assumir a fé na minha palavra. Você não me vê, você não me toca, você não me sente, mas você tem a minha palavra e acabou. Você precisa mais do que a minha palavra para você fundamentar a sua vida? Não, você não precisa. E essa é a razão do porquê eu tenho certeza que eu sou com Deus, porque eu tenho certeza que Deus é comigo, porque eu sou com Ele. se eu tenho essa certeza que sou com Ele, é porque Ele é comigo. E Ele diz, ser forte e corajoso ou esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado, o cuidado, você tem que ter o cuidado para fazer de acordo com a palavra dEle, com a lei, com toda a lei que o meu servo, o meu servo Moisés te ordenou. dela, quer dizer, da palavra, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduza por onde quer que andasse, quer dizer, a palavra vai te conduzir por onde quer que você for e isso tem acontecido comigo. Então, muitas pessoas me odeiam, muitas pessoas evangélicas, muitas profetizas, você pode verificar, todos os testemunhos de fake news, as pessoas dizem assim, ah, eu odiava a igreja universal do reino de Deus, ah, o bispo Macedo, ah, esse, eu odiava ouvir a voz dele, ontem a moça falou, olha, ele tinha um sorriso sarcástico, irônico, quer dizer, por que que essas pessoas me odiavam? porque estavam impregnadas de demônios, porque quem tem o espírito de Deus, tem o mesmo espírito que eu, então, entende a minha linguagem e me ama, e me ama, agora, tem evangélicos que me odeiam, sabe por quê? Porque eu sou radicalmente contra essas profecias e profetizas e profetas e pessoas reveladoras, que tem surgido por aí, destruído muita gente, você que está me assistindo aí, você que está me assistindo, você, talvez, seja uma dessas pessoas vítimas dessas profetizas, você se casou com uma pessoa porque a profetiza da sua igreja diz, oh, esse é o homem que Deus está falando para você se casar, você casou com ele ou casou com ela, a sua vida se desgraçou, esse, meu amigo, meu amigo, esse meu parente que recebeu uma profecia mais de 50 anos atrás, esperando, o bispo da minha igreja falou assim, olha, rapaz, você vai ser muito rico, até hoje, ele é pobre, paupérrimo, 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 ele está esperando, ele está esperando essa profecia, profecia, e olha que ele está mais lá do que para cá, porque ele tem a mesma idade, mais ou menos a mesma idade que eu, até hoje, coitado, está esperando cumprimento essa profecia, por quê? porque a profecia não foi Deus que falou, foi o homem, foi o homem, não foi Deus, foi um espírito, sei lá, o espírito imundo inspirou o bispo e ele falou besteira e, coitado, o rapaz está até hoje, aliás, não é mais rapaz, é um senhor, pô, ah, minha amiga, meu amigo, você quer conquistar, você quer ser bem-aventurada, bem-aventurado, então não dê ouvidos a profecias, nem profetas, nem a ninguém, porque uma profecia, uma profetisa hoje, não deixa de ser uma pessoa, uma cartomante, só que a cartomante lê a mão, e a profetisa, ela tem uma luz entrevada que dá a dica para as pessoas e olha aí a vida, a vida de muita gente, eu duvido, eu duvido que alguma profetisa ou profeta tenha dado uma profecia que tenha feito a pessoa ter sido feliz, duvido, eu duvido, eu deixo de pregar o evangelho se isso acontecer, e eu deixo de pregar o evangelho. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, cuide da sua fé, o apóstolo Paulo diz, não limiteis a vossa fé nos afetos, nos sentimentos, não limiteis a vossa fé no sensacionalismo, nas amizades, use a sua fé na palavra, especialmente, exclusivamente, melhor dizendo, na palavra de Deus, use a sua fé inteligente, é isso que eu chamo de fé inteligente, fé inteligente e aquela fé que prudentemente a pessoa toma a decisão em cima da palavra de Deus, não da palavra do homem. Nós vamos assistir agora o testemunho de um advogado que aprendeu essa fé inteligente. Ele vivia uma vida desgraçada, miserável, mas quando ele tomou conhecimento da palavra de Deus, ele mudou a vida dele. Olha só o que aconteceu com ele, vamos assistir. Meu nome é Janderson Menezes, tenho 36 anos, sou pós-graduado em Direito do Consumidor. Eu vim de uma família muito humilde, muito humilde mesmo. Eu sou irmão do meio de oito irmãos da minha família. Eu vim de uma situação deplorável por ter morado numa comunidade, como muitas comunidades aqui em São Paulo, ela traz diversos problemas, dentre eles o problema da fome e da miséria. e devido a essa dificuldade de fome e miséria, chegou um momento da nossa vida, da nossa família, que tivemos que ir para um lixão para pegar o lixo daquele local. E aquilo era humilhante, mas era a única coisa que nós tínhamos para nos alimentar. Moravam dentro de um cômodo com um banheiro sete pessoas. Para usar o banheiro tinha também aquela questão de humilhação, porque você está ali ao relento. Então, nós fomos morar em um cômodo com sete pessoas e passando a necessidade. Não tinha perspectiva nenhuma de sair daquele lugar, primeiramente, até porque nós crescemos ali, achávamos que só ali era o lugar que nós tínhamos para viver, para conviver, na verdade, com outras pessoas. Então, não tinha perspectiva nenhuma. Foi onde, com 17 anos, eu fui pai. Fui pai com 17 anos. A minha vida já não era boa, porque já vinha de uma vida de doença e miséria e me deparei sendo pai com 17 anos. Fiquei muito preocupado, ainda mais agora, colocando uma criança no mundo. Que perspectiva daria para ela? 236 reais por mês eu ganhava, sendo ajudante geral, aqui na região do Brasil mesmo. Faltava muita coisa dentro de casa, até para dar o sustento para ela, porque com um salário desse era difícil, você manter uma família. Então, parece que ali o chão se abriu. Até pela criação que eu tive, dos meus pais, eu sempre fui católico. Mas só que eu não conseguia ver Deus, eu não conseguia ouvir a Deus, eu não conseguia ter uma proximidade com Deus, porque parecia que as minhas rezas e orações batiam no teto e voltavam. Era esse sentimento que eu tinha, porque eu ia nas missas, fazia as minhas rezas, as minhas orações, mas parecia que eu não estava sendo ouvido, porque eu não via tudo aquilo que eu estava fazendo, uma resposta. E aquele vazio, aquela angústia. Então, eu saía durante a noite para dar aquela volta, aparentemente para tentar espairar. E nessa volta, onde vem essa voz, dizendo, olha como está a sua vida, se joga na frente do caminhão, porque a sua vida não tem mais jeito. Até que uma pessoa muito próxima me fez um convite para estar vindo aqui, até por tudo que ela viu o sofrimento que eu estava tendo naquele momento. E ela me fez um convite para estar participando de uma das reuniões aqui na Igreja Universal. Eu odiava a igreja, por tudo que a mídia plantava de informações, por tudo que a mídia plantava de coisas que a igreja tinha feito e, na verdade, não tinha feito. Eu resolvi dizer sim, porque sabe quando você está se afogando e alguém joga aquela corda ou joga aquela boia para você de salvação, quando me fizeram um convite para estar vindo à Igreja Universal, eu disse sim, porque naquele momento eu achei a tábua da salvação. Falei, alguém está me levando para um lugar ou está me direcionando para um lugar que alguma coisa vai acontecer. Eu vim sem perspectiva nenhuma do que iria acontecer, mas eu vim, eu disse sim, até para saber o que vai acontecer. Porque comecei a usar a inteligência, minha vida até agora não mudou, alguém está jogando uma oportunidade, eu vou abraçar e eu vim. Eu falo que o primeiro dia assim foi, abriram os meus olhos e tiraram o caminhão das minhas costas, porque me deram uma oportunidade, mostraram para mim que a minha vida que era antes daquela maneira poderia ser diferente. Me falaram, aqui tem um caminho para que a sua vida seja diferente daquilo que tem sido até agora. Então, aquela oportunidade eu abracei com os dentes. Falei, aqui é o caminho e foi onde eu comecei a ver e frequentar as hinoias da igreja. Ouvindo a palavra e não só ouvindo, também comecei a praticar. Um dos pontos que eu comecei a praticar foi a questão do dízimo, sabendo que aquilo é uma primícia e que não só o dízimo por ser primícia, mas Deus tinha que ser primícia acima de tudo. Foi quando eu coloquei em prática essa decisão e eu entendi que mesmo naquela situação que eu estava passando, ganhando pouco, eu ganhava 236 reais, então o dízimo 23 reais eu fiz questão de separar. Eu comecei a aprender mais, me aprofundar mais, eu comprei uma Bíblia, comecei a ler mais a Bíblia e vindo nas pregações ouvir a questão do batismo. Então, eu fui galgando e aprendendo coisas não religiosas de fato, mas que me fizeram entender que a minha prioridade tinha que ser Deus. Uma das palavras que marcaram a minha vida foi buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus. Eu entendi isso, eu entendi que eu tinha que priorizar o reino de Deus, que eu tinha que colocar a Deus acima de todas as coisas. Foi onde abri mão de tudo aquilo que aparentemente eu tinha, dos meus desejos, das minhas vontades. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo e saber que o Espírito Santo seria a coisa mais importante que eu teria na minha vida, acima de tudo, foi quando eu me dediquei em buscá-lo 100%. A ponto de eu ter tanta sede de querer o Espírito Santo, de buscar em duas reuniões, às quartas-feiras, em dois horários diferentes. Eu abri mão de tudo que eu tinha de ideias e eu abri mão a fim de buscar o Espírito Santo, me entregar 100% para Ele. Esse dia foi numa quarta-feira, 8 horas da noite, e esse dia ficou marcado na minha vida porque naquele momento eu me reconheci e vi que eu não sou nada diante de Deus e que a partir daquele momento minha vida seria outra. Foi quando Ele me abraçou, foi quando Ele me envolveu, foi quando Ele mostrou para mim que de fato era comigo. Mas quando eu recebi o Espírito Santo veio a força de Deus dentro de mim, uma certeza que ninguém tira a convicção que de fato o Espírito Santo está dentro de você. Que a partir daquele momento que o Espírito Santo te encheu, você é uma nova pessoa, novas atitudes, começa a enxergar as coisas diferentes. E uma das coisas principais que demonstra que você tem o Espírito Santo é o amor pelas almas. É a dedicação em ajudar o próximo, querer com que ela tenha aquilo que nós temos, que é a paz, que é a alegria, que é a força de Deus. Aquele dia eu fui embora radiante. Parece que Ele te pega nos braços e fala agora eu sou contigo. Agora nada vai vir lutas, vai vir problemas, mas nada vai te tirar. Depois que recebi o Espírito Santo, depois que eu comecei a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, a minha vida teve um outro sentido. O Espírito Santo preparou uma pessoa para mim, minha atual esposa, estou casado há 11 anos. Então, quando eu escolhi a minha profissão, eu falei, até a minha profissão tem que ser para ajudar as pessoas. A minha formação em Direito foi para ajudar outras pessoas. Hoje eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Consumidor. Hoje eu tenho dois apartamentos, tenho uma vida próspera, eu trabalho em uma multinacional hoje, sou bancário, consigo dar para a minha família um conforto, um lar abençoado, eu tenho um casamento abençoado, um relacionamento com os meus filhos. A minha filha mora comigo hoje, a minha filha tem 19 anos, devido a tantos problemas que eu passei, ela optou em morar com o pai, até por ver o testemunho que nós temos, até por ela ver o Espírito Santo em mim, acredito que isso motivou ela a morar comigo. Hoje eu não faço nada sem a direção do Espírito Santo, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente entende que o principal na nossa vida tem que ser ele. Então, você minha amiga viu, ele deu ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, e ele buscou o primeiro reino de Deus, depois buscou o Espírito Santo que é a justiça. A partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa ficar ouvindo profetas, nem profetizas, nem revelações, quem tem o Espírito Santo anda com as suas próprias pernas, quem tem o Espírito Santo é dirigido pelo próprio Espírito Santo, não tem cabimento, uma pessoa que tem o Espírito Santo buscar numa profeta ou profetiza a revelação, uma palavra que vai acontecer, que vai vir ao seu encontro. Não, minha amiga, quem tem o Espírito Santo tem a direção do Espírito Santo. Oh, meu Deus, oh, Brasil, por favor, pare e pense um pouquinho só, pare e pense, porque, de repente, você é uma pessoa até religiosa, caridosa, uma pessoa que faz boas obras, caridade, etc, etc, mas, a sua vida está pífia, a sua vida está uma vergonha, tão caos, tão lixo, por quê? Porque você não usou o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua inteligência na Palavra de Deus. coloque a sua vida na Palavra de Deus e a Palavra de Deus vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. É tomar lá da cá, tomar lá da cá, é o caso que aconteceu com esse rapaz. Você, minha amiga e meu amigo, tome esse exemplo para que você possa mudar de vida, porque Deus quer o melhor para você. Ele não quer qualquer coisa, não, Ele quer fazer com que você seja a glória dEle neste mundo. Escute bem o que eu estou falando. Deus quer que você seja a glória dEle neste mundo. Ele não quer ser glorificado só com as estrelas, com o sol, com a lua e a beleza da natureza. Ele quer ser glorificado através de você, da sua vida. Ele quer que você ilumine, ao invés de ficar buscando a luz aqui, ali e acolá. Ele quer que você seja o próprio sol. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois Ele disse, vós sois a luz do mundo. Deus quer que você seja a luz do mundo. Você quer? Então, ouça a palavra de Deus, obedeça e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Graças a Deus. Caminhava por estradas tão desertas Eu sofria Mesmo assim Eu procurava Meus amigos Não podiam me ajudar Eu sofria Mesmo assim Eu caminhava Deparei Com um pranto No meu rosto E caí Sobre pedras E espinhos E espinhos Quando tudo Terminava Para mim Eu ouvi Uma voz É linda E divina Luz Aprendi Com Deus A ser feliz E caminhar Com Jesus Jesus Quero ser Para o Senhor Tudo o que eu não sabia Agradeço Agradeço Ao Senhor Todos os dias Obrigado Senhor Obrigado Meu Deus O Senhor Pois Jesus Na minha vida Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Meu Deus O Senhor O Senhor Pôs Jesus Na minha vida Obrigado Meu Deus Obrigado Meu Deus Senhor O Senhor Pôs Jesus Na minha vida Na minha vida Meu nome é Alessandra Eu sou vendedora Eu venho da cidade de Osasco Há uns anos atrás Eu estava com muitos problemas Não só problemas financeiros Mas também alguns problemas espirituais Que me levaram a buscar algo diferente Eu não tinha Posso dizer uma religião Eu não tinha uma conduta Eu não tinha nada Eu tinha Deus só Eu falava bastante com Deus Vim do kardecismo Mas eu A minha vida era com Deus Eu sempre questionava a Deus O motivo de certas coisas De certos problemas De certas dificuldades Mas eu tinha problemas Problemas relacionados ao casamento Problemas relacionados à vida financeira E que me incomodavam E eu sempre falava pra Deus Por que que eu era Uma pessoa boa E eu não conseguia Vencer aqueles problemas Até que uma noite Eu não conseguia dormir Eu vinha já algumas noites Não conseguindo dormir Eu perambulando pela TV Buscando algo pra assistir Eu parei no canal Que eu nunca tinha parado E ele falava justamente disso Da pessoa que Não tinha Tava sem rumo Da pessoa que tava com problemas Problemas na vida familiar Não importava qual E convidando Pra essa reunião E aí naquele dia Aquilo me despertou Me chamou minha atenção Até que eu escutei Uma voz bem audível Dentro do meu ser Dizendo Quer resposta Filha minha Vinde a mim Simples assim Eu tomei um choque Por dentro Continuei escutando Aquele bispo Prestei até muito mais atenção Mas ao mesmo tempo Aquilo me confortou por dentro Porque é como se Deus Estivesse realmente ali Era um momento em que Ele tava falando comigo E aí eu fui Duas semanas depois Não naquela segunda-feira Mas na próxima Eu fui até o João Dias E nessa reunião Eu chorei Do começo da reunião Até o fim da reunião Eu voltei pra casa Bem pensativa E no dia seguinte No café da manhã Eu não toquei uma palavra Com meu marido Meu marido nessa noite Ele não sossegava Na cadeira da igreja No dia seguinte No café da manhã Eu virei pra ele Eu falei exatamente assim Eu não sei você Mas eu não volto mais Não é não volto mais pra igreja Eu não volto mais Pra vida que eu levava Eu vou aprender O que Deus tem pra me falar Eu tenho certeza Que lá vai me ensinar E Ele vai me ensinar É Ele quem vai me ensinar E eu to na igreja até hoje Então depois disso Eu continuo indo pra igreja Fui em busca Daquilo que Deus realmente Tinha pra me ensinar Que a minha sede Era de aprendizado Eu precisava aprender Falaram do batismo Eu fui pro batismo Falaram do encontro com Deus Eu tive o meu encontro com Deus Também numa reunião De segunda-feira Ali Alguns meses depois Eu era Nesse meio tempo Viciada em cigarro Eu deixei o vício Tive o encontro com Deus E fui batizada com o Espírito Santo Maior A única Mais importante De todas É o Espírito Santo Porque sem Ele Você não vence nada Você pensa que vence Você pensa que consegue Porque se Deus não estiver ali Sustentando a todo tempo Todos os dias Nada acontece Porque os baques Eles vêm Os problemas vêm As dificuldades vêm E se você não tiver Aquele fortalecimento Aquele O Senhor está comigo Eu vou vencer Está tudo certo Bom, eu agradeço A todos que colaboraram Naquela época Para que aquele programa Estivesse sendo exibido E como toda a programação Que é exibida Na Record E também em todos os outros canais Porque salva vidas Salvou a minha E eu acredito que está salvando Muitas E eu só tenho a agradecer Só agradecer Eu queria Eu queria Neste momento Orar por você Especialmente Você que está Sofrendo Desesperado Você que se encontra No fundo Do fundo Do fundo Do poço Deus se encontra aí Com você Que está sofrendo Gemendo Você que está aí Se sentindo A pior das criaturas Você está aí Bebendo Você está aí usando drogas Você perdeu o seu casamento Você está pensando Não tem mais sentido Na minha vida Se meu marido Me deixou por outra mulher Não faz mais sentido Eu viver Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor? Sem precisar Tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você Não é preciso Tirar a sua vida Para tirar Esta dor Que você está sofrendo E é assim que vidas Estão sendo salvas Diariamente Em todo o mundo Eu tinha muita insônia Eu não dormia Foi quando eu comecei a assistir Os programas da igreja à noite Ele falou Você que está aí Que está pensando em se matar Aí eu peguei Eu parei Eu falei Meu Deus Ele está falando comigo Combinou que eu pisei No controle remoto Da televisão E ligou A televisão Logo O canal da Igreja Universal Agora imagine Se essa programação Não existisse Só existe um motivo Para esses veículos De comunicação Permanecerem 24 horas por dia Levando vida Paz e socorro Aos aflitos E desesperados A sua contribuição É por essas antenas Que alcançamos Os lares dessas pessoas Que necessitam Da sua ajuda Desde a época de Jesus Ele já sabia Que sobre o telhado O alcance de pessoas Era bem maior O que vos digo O que vos digo em trevas Dizei-o em luz E o que escutais ao ouvido Proclamai-o sobre os telhados Seja livre aí onde você está Seja livre desse pranto Seja curado da sua enfermidade Desse espírito de opressão De desespero Seja um proclamador do telhado E ajude você também A chegarmos Aqueles que não sabem mais O que fazer Doe pelo Banco Bradesco Agência 3396 Dígito 0 Conta corrente 15250 Dígito 1 Pelo Banco do Brasil Agência 1911 Dígito 9 Conta corrente 206577 Dígito 0 Se preferir Doe através do site Universal.org Barra doar Pelo aplicativo da Universal No seu smartphone ou tablet Ou faça sua doação Diretamente em uma Universal Meu nome é Alessandra Brito Eu tenho 41 anos Atualmente eu sou empresária Do ramo financeiro A Igreja Universal Para mim Era uma instituição formada Para arrecadar fundos De pessoas simples Pessoas pobres Pessoas que Não tinham um esclarecimento Eu via muitas notícias Mas aquilo me causava Um desconforto tão grande Que eu não conseguia dar sequência Eu abria Quando começava a falar Eu já desligava Então Havia dentro de mim Um preconceito Eu enxergava O Bispo Macedo Como uma pessoa Que era chefe De uma seita satânica Eu tinha Receio De que ele fizesse Uma lavagem cerebral Em mim também Então Eu Mais do que depressa Eu mudava de canal Eu simplesmente Me alimentei Daquilo que eu recebi Né Que ele era Uma pessoa É Que tirava dinheiro Dos pobres Que tudo era dinheiro Que ele vendia a bênção Que ele fazia as pessoas Acreditarem Que as pessoas Iam vencer Mas para que elas Vencessem Elas tinham que pagar Eu sempre trabalhei No banco O meu problema Sempre foi Profissional Então Eu tinha noites Que eu não dormia Então Eu era uma pessoa Estressada Eu pegava Os meus filhos Eles estudavam No período integral No colégio Eu levava eles de manhã E pegava eles a noite A noite Eles já viam dormindo E isso tudo fazia o que? Com que eu tinha Um descontentamento Muito grande Dentro de mim Até que em 2016 Houve uma reestruturação Do quadro de funcionários E eu fui demitida E eu fui seguindo E seguindo Passou 2017 2018 E eu não conseguia Me recolocar E eu não entendi O que estava acontecendo Eu conversando Com um casal De amigos Eles falaram pra mim É Por que você não vai Na Igreja Universal Do Reino de Deus? E eu Pensei naquilo Conversei com meu esposo Até E aí Eu comecei A abrir mais O meu coração E eu pensei Em fazer uma assessoria Financeira E eu consegui Um cliente Que me pagava 300 reais E ele era meu tio E eu Naquele momento Eu falei assim Não Esse é meu fundo de poço Eu preciso buscar ajuda A gente foi até a Igreja Universal Do Reino de Deus Assistimos uma reunião de domingo E eu comecei A acompanhar na Bíblia Eu fiz questão De levar a Bíblia Pra ver se O que ele estava falando O que o bispo estava falando Estava na Bíblia O pastor Falou do projeto Que tinha Na fazenda Nova Canaã Do projeto Que Eles fazem Nos presídios Que é sensacional Os projetos Que eles fazem Dentro dos hospitais As pessoas Os policiais Que sofrem Com depressão Isso tudo A gente Só vai saber Se a gente Procurar saber Porque isso A mídia não mostra Diante de Todo esse trabalho Sensacional Que a Igreja Universal Faz Com aquelas crianças Na fazenda Canaã Eu sempre Eu sempre Lembrava Dos meus filhos Eu não tenho palavras Para agradecer A oportunidade Que Deus deu De eu fazer parte Da Igreja Universal Do Reino de Deus As pessoas perguntam Alessandra É Nossa Você vai na Igreja Universal Você acha Você acha que a Igreja Universal Melhorou a sua vida? E eu falo A Igreja Universal Não melhorou a minha vida Através da minha fé Juntamente com Deus Ela mudou a minha vida Completamente Não foi uma melhora Foi uma mudança E eu achava E eu nunca ia fazer parte Da Igreja Universal Porque eu falava Não, eu sou esclarecida Eles enganam As pessoas ignorantes Não eu Que tenho faculdade Pós-graduação E na verdade É a mídia que me enganou Porque se eu soubesse Que era tão bom Fazer parte disso Eu já estaria aqui Faz muito tempo Então toda a sabedoria Que eu achava Que eu tinha Adquirido na minha vida acadêmica Ela não é nada Diante da sabedoria Que a gente tem Quando a gente tem O Espírito Santo de Deus A gente consegue Discernir Ali O momento certo De falar As palavras certas Quando eu recebi O Espírito Santo Me veio Uma paz Eu não sou mais Aquela pessoa Estressada Eu não sou aquela pessoa Que respondo De bate e pronto Você pode ter Faculdade MBA Você pode ter Doutorado Mas se você não tiver O Espírito Santo de Deus Você não tem Sabedoria alguma E através da fé Nós abrimos A nossa própria empresa E aí ao invés Da gente trabalhar Para um banco Nós prestamos Serviço para todas As instituições do Brasil E hoje a nossa vida A nossa família É completamente Transformada E você Que está passando por Algum momento difícil Na sua vida Ou você que De repente tem Algum preconceito Com a Igreja Universal Do Reino de Deus Ou com o Bispo Macedo Eu te desafio A entrar na igreja Mais próxima Da sua casa E procurar entender O que é que realmente Você vai encontrar lá O que realmente Tem lá Lá Assim como para mim Vai ter para você A última porta E a partir do momento Que você tiver coragem E você Entrar por essa porta Você vai ver Que Deus Através da sua fé Ele não vai melhorar A sua vida Ele vai mudar Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Sim, meu Pai Eu te louvo e agradeço Pelo privilégio Que tenho de te servir Sabe por quê? Porque eu tenho tido O privilégio De ser ouvido Não porque eu mereço Não Mas porque o Senhor É grande Todo poderoso Porque o Senhor É com todos aqueles Que são com o Senhor Quem é contigo Tem a tua presença Guiando Dirigindo Orientando Eu te louvo Por isso, meu Pai Por ser um privilegiado Mais um Mais um Dos privilegiados Que tem nesse mundo De que o Senhor É conosco Agora O que eu venho Te pedir É em favor das pessoas Que estão me ouvindo Que não adianta Eu ser privilegiado E ver tanta gente Te gemendo Sofrendo Urrando de dor Por aí Por esse mundo afora E sendo tão simples Tão barato Tão fácil Alcançar A tua misericórdia Basta apenas Um pouquinho De humildade E um mínimo De fé De crença De crença na tua palavra Nas tuas promessas E é isso que eu te peço Meu Pai Faça cair a ficha Dessa pessoa Remova As escamas Que tem nos seus olhos Espirituais E faça-as Enxergar Porque A maior miséria Do ser humano Não é A falta de dinheiro De recursos Mas é a ignorância Espiritual E a tua palavra Deixa a gente Bem à vontade Para comer Do melhor Desta terra Porque a tua palavra É o melhor de ti Eu te peço Por essas pessoas Em nome do Senhor Jesus Cristo E todos Os que creem Acreditam Na palavra De Deus E determinam Colocá-la Primeiro Na sua vida Sejam abençoados Em nome do Senhor Jesus e digam amém E graças a Deus O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Quando todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo No A sinal de Deus A sinal de Deus A sinal de Deus Que não há Mano Ou A sinal Obrigado.